Inter faz ultimato por atacante uruguai de 21 anos. Além disso, o técnico Alexandre Medina decide quem vai ser o titular da lateral esquerda e também quem vai ser o jogador que vai jogar ao lado de Gabriel. E também vamos falar sobre o lateral direito Saravia, que ficou livre no mercado no dia de ontem e recidiu seu contrato com o Porto. E será que ele pode pintar no Inter? Essas e muitas outras informações que a gente vai ver aqui ao longo desse vídeo. Só antes eu quero te dar aquele recadinho. Tu quer comprar camisetas do Inter a partir de R$130, com frete grátis, parcelamento sem juros e uma entrega totalmente confiável? Se tu não gostar da camiseta, tu pode devolver? Então vai na Edmarca. Terceiro link na descrição. Está passando aí o site da Edmarca na tela. E lá na Edmarca tu consegue comprar as camisetas novas do Internacional a partir de R$130 e usa o cupom CANALTN10 para tu ganhar mais 10% de desconto na loja em qualquer produto lá da Edmarca. Então vai lá, compra e vê que vale a pena mesmo, tá bom? Então vamos começar aqui com as informações. Depois de dar esse recadinho, deixa aquele teu gostei, te inscreve nesse canal e não esquece também de virar membro. Quando tu deixa o teu gostei, ajuda muito, mas muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Então dá aquela força deixando aí o teu like, o teu joinha, tá bom? Então vamos começar então com as informações do time do técnico Alexandre Medina que treinou agora nessa última quarta. Basicamente o treino que agora acontece às 5 horas da tarde, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo e não temos grandes informações. Mas basicamente a tendência de time está nesse momento com Daniel Bustos, Bruno Mendes, Torquesta e Moisés. O Moisés deve ser o titular da lateral esquerda por dois motivos. O primeiro é que ele é um jogador mais experiente e em basicamente muitos grenais ele jogou muito bem. E o segundo motivo é o fato dele ter uma marcação melhor daqui do Paulo Vítor. Porque como o Bustos vai atuar na lateral direita, o Bustos ele é um lateral muito ofensivo. E aí o lateral esquerdo logo tem que ser um cara mais defensivo e se botar Paulo Vítor. E também o Fabrício Bustos vai ficar um time um pouco faceiro demais. E até por isso essas são algumas das opções para a escolha do Moisés. Mas aí mais à frente deve ter Gabriel e ao lado dele havia uma possibilidade de jogar o Johnny. Mas deve jogar o Rodrigo Dourado. Mesmo os motivos do Johnny. Mesmo o time do Moisés jogar, né? A experiência, né? O Dourado é um cara mais experiente, por exemplo, que o Johnny. E o segundo motivo é a estatura. Que essa serve tanto para o Johnny como para também o Dourado. O Dourado é um cara mais alto e ajudaria tipo o Gabriel. Porque o Gabriel é um cara com uma estatura um pouco mais abaixo. E o Dourado, digamos, que equilibra a situação. E por isso a escolha ali do Rodrigo Dourado na primeira e ele ganhou, digamos, a disputa do Johnny. Porque ele é um cara um pouco mais experiente. Aí mais à frente a gente deve ter David na esquerda. Na direita deve ter o Edenilson atuando com ponta direita. E centralizado devemos ter o Tyson. Nesse trio de ataque podemos ter a participação do Alessandro. Mas eu acho que ele deve ficar para o segundo tempo. E na frente a gente deve ter sim o Wesley Moraes. E ser basicamente essa a escalação que o Medina deve mandar a campo, tá bom? Agora eu quero te falar de Renzo Saravia. Jogador que saiu ainda no final do ano passado do Internacional. Quando terminou seu empréstimo com o Porto. O Porto só aceitaria para o Inter vender o atleta. E no dia de ontem ele rescindiu o seu contrato com o Porto. Ele já foi oferecido para diversos clubes de futebol brasileiro. Inclusive para o Botafogo. Foi oferecido e parece que estava até próximo de fechar com o River Plate. Acabou voltando para trás dessa negociação. E agora será que ele poderia virar alvo novamente do Internacional? O lateral direito, Renzo Saravia. Que muito tempo o Inter até já teve interesse em renovar com o Saravia para essa temporada. Só que acabou não abrindo negociações com o Porto. Porque seria um cara que o Inter teria que comprar. E aí acabou desistindo também o fator de ele ter um alto salário. Ganhando mais de 650 mil mensais. Foi algum dos outros fatores que fizeram o Saravia sair do Inter. E será que agora que ele está livre no mercado. Que aceitaria diminuir o seu salário. Será que valeria a pena trazer o Saravia para a sua reserva de Fabrício Bustos? É um cara que equivale, por exemplo, a uma vaga de estrangeiro. E aí tiraria a vaga para outros jogadores que eu vou falar a seguir no vídeo. Mas eu quero que tu deixe aí nos comentários. Se tu aceitaria o Saravia de volta para ficar no banco de reservas. Digamos, ter um controle na lateral direita. Onde a gente não passaria trabalho por um bom tempo. Tendo dois laterais direitos argentinos. De passagens pela seleção argentina. E certamente laterais muito interessantes. Tá bom? Agora eu quero falar sobre a principal notícia do vídeo. Que é sobre Brian Rodrigues. O principal motivo do Marrone ter brecado as negociações agora nesses últimos tempos. Foi porque o Inter voltou a negociar com o Brian Rodrigues. Uma informação que eu já trazia há bastante tempo para vocês. Que nessa semana o Inter ia fazer uma proposta oficial de compra para o Los Angeles pelo Brian Rodrigues. E parece que essa oferta foi à frente. E esquentou a negociação. O Inter fez uma proposta de compra para ter o jogador Brian Rodrigues de 21 anos do Los Angeles. Entre o Inter e o jogador já está tudo certo. Isso já acontecia há mais de alguns meses. Esse acordo verbal por parte do Inter e também por parte do Brian. Só faltaria negociar a liberação junto ao Los Angeles. Caso o Inter queira o empréstimo. É necessário que o Los Angeles contrate um jogador para poder suprir essa reposição. E aí a regra da MLS poder liberar ele para o Inter. Como o Inter está querendo comprar esse jogador. Aí a regra da MLS até permite o Los Angeles vender esse atleta. Só que nesse momento o Los Angeles até aceita vender. E a pedira inicial do Los Angeles era de cerca de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Obviamente o Inter não chegou com essa proposta. Mas deve ter chegado com um valor na metade. Um valor de 4 até 13,5 de euros para conseguir o Brian Rodrigues. E algumas informações que a gente tem. Essa informação até é do Alexandre Ernst lá do Voz de Guante. É que a negociação avançou. A negociação como dizem aí esquentou. E esse é o principal motivo, por exemplo, do Mahoney ter brecado. Porque se vocês forem ver. O Mahoney ia custar os cofres do Internacional ao todo. Contando toda a negociação. 4 milhões de euros. E pode ser por esse mesmo valor que o Brian Rodrigues venha para o Inter. E essa vai ser a última proposta que o Inter vai fazer para o Brian. Digamos que é basicamente o ultimato. Caso o Los Angeles recuse essa proposta. O Inter vai desistir totalmente de ter o Brian Rodrigues. E aí sim deve fechar com o Mahoney. Ou deve ir atrás, por exemplo, do Diego Rossi. E também do Emanuel Martínez que atua no Barcelona de Guayaquil. Mas as negociações principalmente avançaram para o Brian. E esse foi um dos motivos para o Inter ter, digamos, parado por total essa negociação com o Mahoney. Tá bom? Então essas são algumas informações que a gente tem sobre essa negociação do Brian. Que se a gente for pensar. É um cara que custaria o mesmo valor do Mahoney. É um cara mais interessante que o Mahoney. Um cara que custa o mesmo valor. Um cara mais novo que o Mahoney. Com uma passagem de seleção uruguaia que pode retornar e estar na Copa do Mundo de dezembro. Que valoriza ainda mais o atleta. Então é um atleta que vale mesmo a pena pagar pelo mesmo valor do que o Mahoney. Vale a pena sim pagar isso aí. Esperar para ter essa negociação do Brian. Que é um cara muito, mas muito mais interessante, por exemplo, do que o caso do Mahoney. Que nesse momento está atuando lá no Midland, na Dinamarca. Tá bom? Então essas são basicamente as atualizações que a gente tem aqui nesse vídeo da tarde. Eu volto agora às nove e meia da noite com a nossa live aqui no nosso canal do YouTube. Não esquece de dar aquela fortalecida aqui nesse vídeo. Deixar o teu gostei. Te inscrever no canal. Vamos tentar chegar aí a 15 mil colorados. Não esquece também de ativar as notificações, que é muito importante. E não esquece de virar membro do canal. Quem é membro do canal tem sempre informações exclusivas. As informações antecipadas. E sempre lá no grupo de WhatsApp. Recebe informações todos os dias aqui sobre o Internacional. Tá bom? Não esquece também de conferir aqui na descrição os nossos parceiros. Tu quer antecipar o teu GTS em até 24 horas? Vai na Digital Money. Carnaval está chegando? Tu está sem dinheiro? Então vai lá e antecipa o teu GTS na Digital Money. Faz a tua simulação que é 100% gratuita. E se tu já antecipou o teu GTS, tu pode antecipar agora de novo lá com a Digital Money. Também não esquece de dar ideia de marca. Camisetas do Inter a partir de R$130. Usa o cupom CANALTN10 para ganhar mais 10% de desconto. E também não esquece de comprar um Ativo Ultra no primeiro link na descrição. Com uma performance inovadora e também muito tecnológica. O Ativo Ultra é você na maior atividade. Compre agora mesmo o Ativo Ultra. Com uma entrega totalmente sigilosa. Tá bom? Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui. Retorno no Lago Mais aqui na nossa live aqui no nosso canal do YouTube. Tá bom? Então um grande abraço para todos vocês. Valeu. Falou e fui.